Olá a todos, sejam muito bem-vindos à disciplina de língua portuguesa e ensino. Eu sou a professora Sônia e vai ser um prazer tê-los conosco aqui nessa caminhada de aprendizagem. Então, eu sou professora aqui na universidade nos cursos presenciais, professora de estágio supervisionado, professora também da disciplina de língua portuguesa e ensino. Meu mestrado, meu doutorado, a minha formação acadêmica sempre teve essa ênfase de formação de professora. Então, sempre pensando nessas questões relacionadas ao ensino. Por isso que eu estou aqui para acompanhar vocês nessa disciplina de língua portuguesa e ensino. Falando um pouquinho aqui da nossa ementa, olha, então nós temos como subsídios teórico-práticos para o ensino de língua portuguesa. Então, a nossa discussão principal vai ser justamente sobre questões teóricas, né, sobre o ensino da língua portuguesa, né, sobre a identificação e caracterização do papel de professor de língua portuguesa, né, sobre os saberes, né, o que constitui um professor de língua portuguesa, e métodos e técnicas para o ensino de língua portuguesa e subsídios para o uso de novas tecnologias de comunicação. Então, partindo dessa ementa, dessa proposta da disciplina, com uma carga horária de 68 horas, a nossa disciplina foi organizada em quatro unidades de autoestudo. Sobre ela que eu quero falar um pouquinho com cada um de vocês, né. Então, a primeira unidade de autoestudo, que são essas unidades de aprendizagem, né, de conhecimentos, de leitura, de aprofundamentos teóricos e metodológicos. Não dá para falar em ensino de língua portuguesa sempre sem que a gente faça sempre essa ponte, né, de perspectivas teóricas e de questões aplicadas ao contexto da escola. Então, a primeira unidade vai discutir justamente o quê? O professor de língua portuguesa, objeto de ensino e identidade profissional. Então, o que faz um professor de língua portuguesa, né? O que ele precisa ensinar na escola, né? Essa perguntinha a gente costuma fazer, às vezes, em sala de aula, e os alunos ficam meio perdidos, né, Mas qual é o papel de vocês, futuros professores de língua portuguesa? O que vocês vão desenvolver? O que vocês vão trabalhar na escola? Então, o fazer do professor de língua portuguesa, ele está muito relacionado às práticas discursivas, às práticas de uso, né? Se a gente pegar alguns documentos, a gente vai falar dos eixos de integração, que são oralidade, leitura, escrita, análise linguística barra gramática. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho ao longo da nossa disciplina, porque, voltando aqui o slide, olha, a nossa disciplina vai falar de subsídios teóricos e práticos para o ensino, então, da língua portuguesa. Então, ensinar a língua portuguesa tem que perpassar, então, por essas quatro práticas discursivas. A gente começa, então, falando sobre o objeto de ensino da língua portuguesa, o texto, né? Então, vocês já vêm caminhando sobre essas questões. Então, a gente tem o texto como objeto de estudo, textos materializados em diferentes gêneros, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, né? E como que essa abordagem desse objeto de ensino vai constituir, então, essa identidade profissional, né? Então, o que esse professor, que saberes docente, né? Que concepções de linguagem vão desenvolver para que a gente chegasse até hoje para pensar no gênero, sempre foi gênero ou não foi gênero, né? Como objeto de ensino. Vem pensando que objeto é um texto que vem materializado em diferentes gêneros, que faz a gente entender que é uma notícia, é uma reportagem, é uma videoaula, né? Como eu estou gravando um gênero oral aqui para vocês hoje. Então, essa primeira unidade de autoestudo é bem bacana para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né? E pensar um pouquinho nesse professor, né? Como é que eu, né? Só saber teoria vai me fazer um bom professor, né? Será que eu não sou influenciado pela escola, pelo contexto? O que mais? Que saberes que vão emergir, então, que vão me constituindo como um professor, essa identidade profissional. A segunda unidade de autoestudo, aqui, nós vamos, então, fazendo esse percurso dessas práticas de linguagem, essas práticas discursivas, a gente vai começar falando de leitura, né? Lembrando, ó, o que é relevante saber. Então, lembrando que sempre vai ser um recorte, né? A nossa disciplina só tem 68 horas, nós não vamos dar conta de falar de tudo com profundidade. Então, nessa disciplina, a gente vai falar bastante sobre concepções de leitura, como que a leitura já foi pensada em outros momentos hoje, como que ela é pensada numa perspectiva mais discursiva, mais dialógica, mas sempre foi assim, como era antes, né? E, principalmente, um foco bem detalhado aqui em estratégias de leitura, né? Então, como que o aluno lê? Como é que nós lemos, né? Então, a gente faz inferência, a gente faz antecipação, a gente levanta hipótese. Então, essa é uma unidade que vai se dedicar, basicamente, a essas questões. Algo muito relevante que a gente construiu nessas unidades, porque a gente tem que pensar sempre na escola. Então, sempre vai ter lá uma ênfase, um foco na escola, né? Vai ser sempre um pezinho na escola. Como é que a gente vai com esse pezinho lá na escola? A gente vai olhar o material didático. Então, apesar de estar no material complementar, deem uma olhada, porque eu coloquei uma unidade didática, de um livro didático, né? Para que vocês também, que também pensam, né? Que foi elaborada a partir dessas estratégias de leitura, para que vocês possam ver isso de uma maneira concreta. Uma coisa, as teorias das estratégias. Outra coisa, isso dentro do material didático. Passando para a nossa terceira unidade de autoestudos, nós vamos falar de produção, produção de textos na escola. E daí? Sempre, como que é o ideal de uma atividade de escrita na escola? Eu estou falando escrita, mas quando eu falo produção de textos, eu tenho produção de textos orais e de textos escritos, né? Então, vejam bem. A escola sempre priorizou redação? Sempre foi produção? Então, são essas discussões que a gente vai fazer. Qual que é o ideal de trabalho de escrita, de produção? Aqui, então, nós conseguimos incorporar, ao lado do texto escrito, os gêneros orais, para que vocês possam ampliar um pouquinho, né? Essa coisa de pensar a produção sempre como uma forma escrita. E saindo um pouco, então, de redação para a produção, como que é uma boa proposta de produção, de planejamento, de pensar um texto que vai circular, que vai atingir, que tem um leitor, né? Que o aluno seja sujeito daquilo que diz, por que diz, né? Escolha estratégias. Então, é uma unidade muito bacana para a gente pensar em várias sugestões. Não esqueçam, tem um pezinho na escola, também tem uma unidade didática mostrando como que a produção escrita está relacionada com as atividades de leitura que estão na unidade anterior. Por fim, então, a última unidade de autoestudo, o ensino da língua, né? Na perspectiva da análise linguística, a gente vai falar um pouquinho de gramática, né? De uma gramática contextualizada. Sem a gramática, a gente não conseguiria nem se comunicar, né? Se você não tem, não teria, nós não conseguiríamos nos entender. Então, a gramática é extremamente relevante, importante, mas uma gramática contextualizada, que faça sentido para os alunos, né? Inserida no texto, que é o nosso objeto, que está lá na primeira unidade. Vocês vão verificar, então, que todas as unidades, elas vão sendo, se relacionando e, às vezes, repetindo. A concepção da linguagem que eu discuto lá no autoestudo 1, ela vai perpassar todas as outras, né? Então, por isso que é uma disciplina que, apesar de parecer que tem bastante material, são materiais que se repetem, né? Que vão fazendo uma coerência dentro da disciplina de uma proposta que vai formar um bom professor, que é isso que a gente almeja para vocês. Só gostaria de acrescentar aqui no finalzinho, né? Que a nossa atividade interdisciplinar com a disciplina de estudos latinos, ela está justamente nessa unidade de autoestudo 4. Então, que vocês possam olhar com cuidado. Vocês vão entender como é que a gente faz uma ponte de uma disciplina para outra, porque os conhecimentos estão sempre assim, perpassando uma área e outra. Então, aqui que a gente vai conseguir pensar um pouquinho que uma questão de gramática que está inserida num trabalho de produção, de leitura, está lá na disciplina de latim sendo discutida também. Então, eu gostaria que vocês tivessem esse olhar atento para essa interdisciplinaridade. Olha a dicção, professora. Então, boas-vindas a todos vocês, né? Que a gente possa realmente aprimorar o olhar para esses quatro eixos, né? Afinal de contas, o que nós fazemos o dia todo? Nós estamos inseridas em práticas de linguagem que nós falamos, que nós escrevemos, que nós lemos, seja lendo mensagem, escrevendo e-mail, respondendo chat e assim por diante, né? Então, essas interações estão aí disponíveis. Então, aproveitem todos os canais que vocês tiverem via mudo para que vocês possam perguntar, tirar dúvida, conversar. Sou uma professora bem acessível, tenho essa tranquilidade de interagir comigo, né? Também temos as rodas de conversa para que a gente aprenda, né? Não é à toa, como eu disse, que toda a minha especialização, toda a minha produção sempre está focada no ensino. Então, é uma caminhada que eu vou apreciar muito fazer com todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus